Meu nome é Ana Carla e meu sinal é este. Carta aberta. Quando eu comecei a aprender programação por meio da linguagem, Python. Notei o quanto seria proveitoso esse estudo para a comunidade surda, com fins de garantir a acessibilidade e promover a inserção deste público em um novo campo para a comunidade surda, a programação. A apresentação das atividades à distância tinha por objetivo estimular o aluno a treinar os conteúdos e buscar fontes alternativas, estimulando assim sua independência no aprendizado. E nos encontros presenciais tinha-se o apoio das professoras e de intérprete de Libras. Com base nas explanações das professoras sobre os conteúdos e atividades, tem-se um momento para a prática e reflexão das atividades, a fim de desenvolvê-las individualmente e pensar na aplicabilidade das mesmas em nossas vidas. Após muitas tentativas de realizar as atividades, eram apresentadas as atividades propostas e, posteriormente, recebíamos as devidas correções das professoras, que nos indicavam onde haviam erros ou acertos em nossas respostas, tornando nossos encontros bem dinâmicos e produtivos. considerando que os sujeitos surdos são visuais, estima-se que a linguagem de programação Python exigirá deles um estudo aprofundado com análise de fórmulas para que consigam desenvolver outras fórmulas e fazer o programa funcionar. O estudo em casa nos possibilita o conhecimento, busca e análise de algumas fórmulas para descobrir o funcionamento de vários programas utilizando o site do Python Tutor. Nos encontros presenciais, tinha-se as duas professoras para oferecer suporte. Cada uma apresentava uma diferente metodologia. Uma delas apresentava atividade e explanava cada elemento que devia ser colocado em prática, esclarecendo todas as dúvidas com o auxílio de intérprete. Após esses momentos, a aluna dispunha de tempo para reflexão e tentativas de forma individual de práticas de atividade. Para caso permanecesse alguma dúvida, essa seria esclarecida por parte das professoras. Em momentos presenciais de discussão das atividades, a segunda professora apresentava um modo mais prático sobre o funcionamento de vários códigos, para que assim eu tivesse embasamento para realizar as atividades propostas nas suas aulas. Caso houvessem dúvidas, eu poderia questioná-la. Sobre a interpretação que recebei em Libras, não detectei falhas, mas senti segurança no que estava vendo. Uma boa sinalização com boa fluência em Libras me auxiliou para a compreensão clara dos conteúdos. Sinto que o tempo do curso pela educação à distância foi breve em relação ao sujeito surdo, pois o mesmo necessita de tempo para se apropriar melhor de conteúdos. As tutorias realizadas presencialmente foram ótimas, contudo, só dispunhamos de uma intérprete de Libras, que nem todos os dias se encontrava disponível para acompanhamento nas aulas devido às demandas da instituição. Por isso, é necessário nessa equipe, além das duas professoras, a presença de mais um intérprete para revezar o seu tempo de atuação com aquela que me acompanhou no início. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.